É pessoal, acredita, viu? Isso aqui é uma região residencial em Brasília, esse jardim aqui, o pessoal ainda reclama que mora aqui, não é bom. Eles moram no meio do jardim e ainda reclamam. É uma coisa mais linda que eu sei, mas é feliz o lugar desse que ele não quer, né? Fazer o que? O que é mais maravilhoso do mundo.